Muito bem pessoal, chegamos para mais uma aula da nossa série nutrientes, aula número 9, hoje falando sobre o macronutriente enxofre. Então agora a gente parte já para os macronutrientes, né? Depois vamos falar sobre o cálcio, nitrogênio, fósforo, potássio e tudo mais. Mas hoje falando sobre o enxofre, por que ele é importante para as plantas, quando que a gente deve adubar, quais que são os sintomas também de deficiência de enxofre para você entender. Muito bem, começando falando sobre o enxofre no solo. Devo fazer um adendo aqui, o enxofre nem sempre está presente na análise de solo e você deve pedir ele à parte. Então na hora de você pedir lá uma análise de solo, pergunte, o que que tem na análise? Ah, eu tenho pH, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, matéria orgânica e tal. E se tiver enxofre por fora, você pede, eu quero também enxofre. Eu acho interessante fazer essa análise, beleza? O enxofre, quando que ele está baixo no solo? Para você conseguir identificar. Então menos do que 2 miligramas por decímetro cúbico, ele está baixo. E entre 2 e 5 miligramas, ele está médio. Nessas condições, para algumas culturas que a gente já vai falar mais para frente, nós devemos tomar uma atenção mais especial. Então a maioria do enxofre no solo se encontra na matéria orgânica, de 60 a 90%. Por isso que muitas vezes aqui na nossa consultoria, quando o produtor chega sem enxofre e a gente vai fazer uma recomendação de adubação para uma cultura que precise desse nutriente, vocês vão ver, a gente vê pela matéria orgânica. Então se tiver muito pouco matéria orgânica, 1%, 1,5%, a gente recomenda uma fonte que tem enxofre, né? Seja um super simples, seja um sulfato de amônio, para conseguir também suprir esse macronutriente que é muito importante para a produtividade das lavouras. O teor de enxofre orgânico se encontra basicamente na camada superior do solo, já o enxofre na forma inorgânica, o sulfato, tende a descer no perfil. Então quando a gente coloca um gesso agrícola, que é sulfato de cálcio, o que acontece? O sulfato, a parte de enxofre do sulfato de cálcio, ele pode se ligar com cálcio, com potássio, com magnésio e descer no perfil. Ele tem essa tendência de lixiviação. Ele não é um cátion, que ele pode ficar ali nos colóides. Então ele vai ficar na solução, porque ele é um ânion, e aí quando chove, ele pode descer no perfil. Então o sulfato presente no solo, na forma inorgânica, ele tem uma tendência ali de descer. Qual que é a reserva de enxofre para os nossos solos? O enxofre que está na parte da matéria orgânica. Quando a gente tem solos com menos de 20 gramas por quilo de matéria orgânica, algumas culturas podem precisar de enxofre, suprir com enxofre. Se não suprir, eu posso ter deficiência. A gente já vai ver os sintomas mais para frente, mas sim, compromete de uma maneira bem significativa a produtividade. E aí que entram as funções do enxofre no metabolismo vegetal. Aqui a gente não vai se aprofundar muito, porque não é uma aula de fisiologia de plantas, mas a gente tem que entender, pelo menos, como que cada um desses elementos funcionam. Se você quiser aprender mais sobre fisiologia, se aprofundar mais também, tem esse livro que eu indiquei para vocês na primeira aula, que é o Nutrição de Plantas. Tem para vender aí na Amazon e tudo mais. E aqui vai falar de uma maneira mais técnica, científica, para quem precisa desse conteúdo científico, quem estuda em mestrado, doutorado e tudo mais. Você que é produtor, você que é consultor também, se atente a esses principais pontos que eu estou falando aqui na nossa aula, que são mais práticos. Então, qual que é a principal função do enxofre? Componente de aminoácidos. Aqui se destacam a cistina e a metionina também. Então, esses aminoácidos vão compor as proteínas das plantas. Sem esses aminoácidos, a planta não consegue sintetizar boa parte das proteínas, ela não consegue se desenvolver e ela não consegue ter uma boa produtividade. Então, falou em enxofre, o que vocês têm que se lembrar? Em aminoácidos. Principalmente a cistina e a metionina. Mas também o enxofre, ele está na composição da ferredoxina. Na outra aula que a gente falou sobre o ferro, eu coloquei a conformação da molécula da ferredoxina, que é a transportadora de elétrons no processo da fotossíntese, que é fundamental. A gente tinha lá uma ligação entre enxofre e ferro. Então, se você voltar na aula que a gente falou sobre o nutriente ferro, você vai ver lá a composição dessa molécula. Então, ele faz parte também da ferredoxina, que é fundamental para o transporte de elétrons ali na fotossíntese. Também, o enxofre aqui, ele está ligado no metabolismo da coenzima A, que é fundamental aqui para a sintetização e para o metabolismo de carboidratos, gorduras e também de proteínas para as plantas, é componente de uma série de compostos orgânicos que ajudam a planta a resistir a estresses bióticos e abióticos. Utilizam um ou outro nutriente para se proteger contra estresses. Seja, por exemplo, de uma geada, de uma temperatura muito baixa, de um vento muito frio ou também do ataque de pragas e doenças. O enxofre, ele faz parte desses compostos orgânicos que a planta se recupera mais rapidamente ou também ela se defende melhor desses fungos, dessas pragas e desses estresses. Por isso que eu sempre falo, um solo bem equilibrado, com uma adubação bem feita, também a planta fica mais saudável. Você vai ter menos ataque com pragas e com doenças. Então, é o seguinte, às vezes tem algum produtor que fala, ó, mas aqui dá muito problema com o ídio, dá muito problema com o mídio, dá muito problema com cigarrinha, dá muito problema com isso, dá muito problema com lagarta. Será que o teu solo também não está desequilibrado? Às vezes, os nutrientes, eles não vão blindar completamente a planta. Não é isso que eu estou falando, que você não vai ter problema nenhum. Agora, vai reduzir a incidência e vai reduzir a severidade dessas doenças. Ao invés de você ter ali uma redução de produtividade de 30%, de 20%, porque você tinha o ídio ou você tinha mídio em uma área tua, se você tiver um solo bem equilibrado, você pode reduzir isso daí para 5%, para 7% ou até menos. Então, vai reduzir a severidade de algumas pragas e de algumas doenças. Também está ligado a processo de absorção de nitrogênio, como na redutase do nitrito e também na nitrogenase. A gente vai falar também, mais para frente, quando chegar a aula de nitrogênio, sobre a nitrogenase. Eu já falei sobre a redutase do nitrito e do nitrato aqui na aula do zinco, que também é importante para isso. Só que o seguinte, o enxofre, se faltar enxofre, também vai reduzir a absorção de nitrogênio. E o nitrogênio é muito importante, tanto no processo da fotossíntese, como nas proteínas. Mas, enfim, o nitrogênio é o nutriente mais importante para ser adicionado via solo para as plantas. Então, se faltar alguns micronutrientes, como é o caso do molibdênio, faltar também enxofre, vai reduzir a absorção de nitrogênio e eu posso ter uma deficiência de nitrogênio induzida pela deficiência de um outro elemento, como é o caso do enxofre, do próprio molibdênio. Muito bem, qual que é a exigência nutricional das culturas? Agora, o seguinte, preste muita atenção aqui. Se tu estiver anotando, anote num papel. Quais que são as culturas que mais precisam de enxofre? A gente já fez recomendação de adubação aqui para essas culturas. E a gente sempre leva em consideração adicionar enxofre. Seja com um produto na base, seja depois com um produto em cobertura. Que são as brásticas, principalmente as brásticas, as aliases também. No caso do repolho, couve-flor, brócolis, alho, cebola. Então, se você trabalha com essas culturas, enxofre é fundamental. Nessas culturas, as exigências do nutriente vão ficar em torno de 70 até 80 kg por hectare. Na maioria das culturas, a necessidade de enxofre gira em torno de 10 até 45 kg por hectare. No caso do milho aqui. Vamos supor, nessa condição, você pega uma análise de solo, não tenha enxofre, o solo seja arenoso, você tenha 1% de matéria orgânica. E você sabe que para o milho produzir bem, precisa de pelo menos 30 kg de enxofre. O que você vai fazer? Vai recomendar duas aplicações em cobertura de ureia? Não. Você vai fazer uma primeira aplicação de sulfato de amônio e uma segunda aplicação ali com ureia. ou com nitrato, porque é uma primeira aplicação pensando no enxofre e uma segunda aplicação pensando no moreia ou no nitrato. E também que você pegue ali um formulário na base que tenha super simples, porque o super simples também tem um pouco de enxofre na sua composição. Então, com relação à exportação de enxofre, em culturas anuais, ali as leguminosas exportam cerca de 3 a 5 kg por tonelada de produto produzido. E as gramíneas de 1,3 até 3 kg por tonelada. Dependendo da cultura e da espécie, pode haver diferentes respostas à aplicação de enxofre. Então, aqui tem uma tabelinha muito interessante, que é a resposta mede em algumas culturas a aplicação de enxofre. Lembrando que nós temos que ter as condições para aplicação, tá? A gente já vai falar mais para frente, mas vocês sabem. Pouco enxofre no solo, condição de baixa matéria orgânica e uma cultura que precise desse elemento em maior quantidade. Então, aqui ó, é uma pesquisa do Malavolta, feita ali em 96, listou várias culturas agrícolas e a capacidade de aumento de produção pela adição de enxofre. Então, nós temos o algodão 37% de incremento de produtividade, o arroz 16%, o café 41%, a cana-de-açúcar 11%, o cítrus 18%, o feijão 28%, o milho 21% e a soja 24%. Então, o que representa 24% ou milho 21% numa produtividade, né? Sei lá, que você produziu 100, mas você poderia ter produzido 120, você poderia ter produzido 115, né? 15, 20 sacos a mais, o que isso representa? Representa ali dinheiro no bolso do produtor, pagar as contas, né? Então, o enxofre também é um elemento que deve ser observado. Qual que é a marcha de absorção do enxofre? Aqui o caso do milho. Lá no início, nós temos um baixo acúmulo de enxofre, cerca de 15%, né? Ali em V4, V5, V6, V7. Depois, aos 102 dias, então, acumula-se a metade do enxofre que a planta precisa. E na formação do dente, que é já lá no finalzinho do reprodutivo, a gente atinge a maior taxa de absorção aqui, chegando aos 93%. Então, nós devemos conhecer também a marcha de absorção de cada uma das culturas. É claro que você não vai estudar marcha de absorção do enxofre para soja, para milho. Não, não é isso que eu estou falando. Você deve entender, né? Quando que a cultura está precisando mais desse elemento e quando que a gente deve adicionar. E colocar de uma maneira correta com os produtos ali mais indicados. Aí sim, a gente consegue ter esse incremento de produtividade que a gente espera quando faz a adição de um produto. Muito bem, quais que são os sintomas de deficiência nutricional de enxofre? Então, é bem parecido com a deficiência de nitrogênio, só que o enxofre vai aparecer lá na região de crescimento e o nitrogênio nas folhas mais velhas. Vai aparecer uma clorose uniforme nas folhas mais jovens, como vocês estão observando aqui. E também uma redução do crescimento da planta e das folhas e encurtamento do internódio. Então, boa parte desses macronutrientes, faltando, você vai ter uma diminuição da estatura de planta. Seja pelas suas funções, no caso do enxofre aqui, com os aminoácidos, sintetização de proteínas. Também no processo da fotossíntese, com a ferredoxina, aqui o transporte de elétrons. Então, a planta vai ficar menor também e haver um encurtamento do internódio. Uma redução do florescimento, uma coloração verde mais amarelada, mais pálida, e uma menor nodulação em leguminosas pela sua função junto com a nitrogenase. Muito bem, quais que são as condições, então, para correção e quais produtos que são mais indicados? Muito bem, então, culturas com indicação no manual de adubação. Se destacam aqui o caso da cebola, do brócolis, do milho, que a gente tem que adicionar ou 50 kg por hectare de enxofre, 70 kg por hectare. O caso do milho aqui, o indicado é de 20 a 30 kg por hectare de enxofre. Quando a gente tem níveis de matéria orgânica menores do que 2% e nós não temos na análise de solo o enxofre, indicando se ele está baixo, se ele está médio. Se tiver pouca matéria orgânica, como boa parte do enxofre está presente no solo junto com a matéria orgânica, na forma orgânica, a gente já pode deduzir também que tenha pouco enxofre e a gente tem que complementar. Se tiver um enxofre na análise de solo, níveis menores do que 5 mg por decímetro cúbico, a gente também pode pensar em um fertilizante que vai adicionar, que vai exceder um pouco de enxofre ali para aquela área. Quais que são esses fertilizantes? Não é tão complicado assim, é bastante simples. Então nós temos o caso do super simples, que tem 11% de enxofre, o sulfato de potássio, que tem 40% de enxofre, o sulfato de amônio, que tem 23% de enxofre, o sulfato de cálcio, que é o gesso agrícola, que tem 15% de enxofre, e os adubos orgânicos, cama de peru, cama de frango, esterco de bovino, esterco de suíno, que tem entre 0,5% e 1% de enxofre também na sua composição. Então tudo depende da cultura que você está adubando. No caso do milho, você precisa de nitrogênio e precisa de enxofre, então coloca um sulfato de amônio. Ah, eu preciso colocar fósforo na base aqui, então eu penso em uma mistura de super simples com super triplo. Geralmente se é uma mistura de grânulos, você vai ter isso. Se é um produto em grânulo único, que hoje está aparecendo bastante no mercado, esses fertilizantes em grânulo único, vai ter enxofre em muitos casos, eles enriquecem com enxofre, já pensando na necessidade das culturas. O caso do amendoim, se eu não me engano é o amendoim, tem uma indicação de sulfato de cálcio para ser colocado em cobertura depois, para suprir também com cálcio e com enxofre. Então a gente tem que analisar essas questões aí, dependendo da cultura e dependendo da condição do solo. Beleza, pessoal? Não se esqueçam de comentar aqui abaixo do que vocês acharam da aula de hoje. Até a nossa próxima aula, um forte abraço e tchau, tchau!